Como dizia meu finado avô, quando eu morrer quero ser enterrado com a cabeça pra fora da terra porque a gente morre e não vê tudo. Pois é, meu avô acabou que foi enterrado embaixo da terra mesmo e certamente não teve, felizmente também, não teve oportunidade de ver o que a gente está vendo hoje, que é o Amoedo prestando apoio e declarando voto no Lula. É algo, sei lá, impensado até então, né? Que nos mostra, mais uma vez, que nada é impossível, que a gente nunca pode subestimar a capacidade humana de fazer cagada. E aí vocês vão me dizer, pô Brigadinho, mas você está aí batendo o Bolsonaro direto agora, agora vai bater no Lula também? Vou, lógico, eu escolhi o caminho mais difícil, o caminho mais difícil é justamente bater nos dois. Eu estou ali no meio, meu irmão, dessas duas massas de fanáticos, no meio dessas duas torcidas de bandido, brigando com todo mundo e assim eu vou permanecer. Amoedo certamente não tem a pujança, a fibra necessária para fazer o mesmo e resolveu aí se vergar e declarar voto ao Lula, sob o argumento de que Lula sendo eleito, seria mais fácil para ele, Amoedo, ser uma oposição. Ou seja, mais uma vez, pensando no seu próprio projeto político, talvez até por isso o Amoedo não tenha logrado êxito na sua carreira política até então, né? Muitas decisões atabalhoadas, muita decisão difícil da gente entender. Agora, declarar voto ao Lula é algo tão cretino quanto declarar voto ao Bolsonaro. Claro, Lula coordenou o maior escândalo de corrupção da história do planeta. Não é sacanagem não, meu irmão, é coisa grande, é coisa grande. Lula usou o dinheiro brasileiro para financiar ditaduras sanguinárias. Lula fala abertamente que tem o desejo de regular mídia. Já Amoedo se diz um liberal. Como que um liberal vai apoiar um cara com essas características? Um cara que defende maior intervenção do Estado, que defende o controle e justamente o cerceamento da liberdade do cidadão, que é amigo de ditaduras em países cuja única coisa que é impossível encontrar é liberdade. E aí Amoedo vai lá e declara voto para um cara desse. Vou falar para vocês, essa porra é muito nojenta, meu irmão. É muito nojenta. Cada dia que passa eu me pergunto mais e mais o que eu estou fazendo aqui. Porque parece que somos cada vez mais raros. E quando eu falo somos, são aqueles que metem a cara, que colocam a cara aqui, que tem hombridade suficiente para não abraçar nenhum nem outro desses dois movimentos que se apresentam. E que são igualmente canalhas, igualmente hipócritas, igualmente traidores da pátria. Traidores da pátria, essa é verdade. O modus operandi do bolsonarismo é muito semelhante ao modus operandi do petismo. É um pouco mais sofisticado, visto que institucionalizou algumas práticas que continuam sendo imorais, continuam sendo canalhas, cafajés, porém agora com uma pincelada de legalidade. Como, por exemplo, o orçamento secreto, que nada mais é do que uma institucionalização do mensalão. E tantas outras atitudes cretinas que foram mimetizadas pelo bolsonarismo. Agora, a origem de muitas dessas canalices que nós vemos hoje, ocorreu justamente na era petista. Bolsonaro, ele é o grande culpado por não ter rompido com isso e ter ainda potencializado alguma dessas práticas imorais, esdrúxulas. Quando prometia justamente fazer o contrário. Romper, acabar com esse tipo de coisa. Ele não fez isso e ainda piorou algumas coisas. Agora, muitas dessas práticas tiveram origem no governo petista. Logo, um cara que diz que luta por qualquer coisa que seja positiva, não pode jamais estar junto de Bolsonaro, nem junto de Lula. Não pode jamais votar em um ou votar em outro, porra. É simples assim. Então, esse movimento do Amoedo, além de difícil de ser entendido, mostra muito a falta de compromisso do Amoedo com o país. Essa é a verdade. A grande verdade é que, embora queiram que a gente creia no oposto, quem é homem o suficiente, quem tem mobilidade para votar nulo, é que são os verdadeiros heróis da pátria nesse momento. São aqueles que estão dizendo, eu não compactuo nem com um lado de canalhas, nem com outro lado de canalhas. Eu não quero bandidagem, seja ela pintada de vermelho ou de verde e amarelo. E, sim, é muito mais difícil você fazer isso. É infinitamente mais difícil você se posicionar entre duas forças opressoras, entre duas forças que buscam aniquilar os seus inimigos de toda forma e que, em determinados momentos, até se unem para aniquilar inimigos em comum. E eu sou um desses inimigos em comum, eu sou um desses caras que está aqui brigando com ambos e vou seguir em frente brigando com ambos. Não me vergo, não me vendo, não vou subverter meus valores, meus princípios. Infelizmente, o Amoedo demonstrou que não tem esse mesmo compromisso com valores, com princípios e acaba de se dobrar ao maior bandido que esse país já viu. Foda. Mas vamos em frente, a gente é diferente. Grande abraço, tios.